Bem vindos ao meu canal pessoal nesse vídeo vou mostrar para vocês aí como vocês podem estar personalizando o seu celular Android para ficar com o mesmo aspecto parecido do Moto G5 como vocês estão vendo aí com o plano de fundo com o relógio né com o tema lembrando que o tema é parecido relógio é parecido não é 100% assim como o do Moto G5 aqui as gavetas de aplicativos como vocês estão vendo e bora para o vídeo que eu vou ensinar para vocês aí como deixar o seu celular igual o Moto G5 na aparência para fazer o procedimento vocês vão ter que baixar primeiramente a nova laute lembrando que todos os downloads vão estar disponível na descrição do vídeo certo feito isso vocês vão ter que vir configurações do seu smartphone vão selecionar a opção tela de início e aqui vão selecionar a nova laute vocês vão clicar em próximo aqui é o tutorial vocês podem deixar tanto com fundo claro ou com fundo escuro eu prefiro deixar o fundo claro vocês vão clicar em próximo é tem a parte imersiva ou cartão cartão acho que fica no visual melhor próximo aqui vocês nunca é coloquem deslizar para cima porque não vai não vai aparecer o botão aqui embaixo da gaveta de apps vocês vão ter que deslizar para cima para aparecer todos os aplicativos mas caso você queira você pode colocar deslizar para cima eu vou colocar a opção botão mesa e aplicar bom aqui já é a nova laute e o procedimento seguinte vai ser qual é geralmente eu gosto de remover essa barra de pesquisa do Google mas se vocês preferirem vocês podem deixar ela eu vou remover e o próximo etapa vocês vão escolher o papel de parede vocês vão pressionar aqui na nova laute vão clicar em papéis de parede aonde nós vamos escolher a opção do plano de fundo é aqui vocês vão selecionar o papel de parede que o link está disponível na descrição e vão clicar em definir plano de fundo aqui já é o fundo já com fundo definido nós vamos usar o widget para fazer o download do relógio eu já baixei mas eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer aqui vocês vão clicar na lupa e vão digitar na barra de pesquisa moto z feito isso vai aparecer essas três opções onde vocês vão baixar a do meio que é o moto z widget clicando aqui e iniciando o download widget feito isso o download foi feito vocês vão em local aqui vai estar o relógio agora o que nós vamos fazer nós vamos dar um clique na tela e segurar e vamos apertar aqui embaixo na opção widget entre o papel de parede e configurações clicou nessa opção widget nós vamos procurar aqui deixa eu ver lá embaixo deixa eu baixar tudo para vocês verem aqui é no caso vamos escolher essa opção de quatro aqui vocês vão clicar e arrastar até aqui nessa altura mais ou menos e vocês vão criar um novo widget aí vocês vão escolher esse relógio clicou em cima dele vai aparecer aqui que vocês podem fazer aqui aqui vocês podem clicar e segurar e vocês podem redimensionar no tamanho que vocês quiserem eu vou deixar mais ou menos assim é basicamente isso pessoal é uma gaveta de apps muito criativa moto g5 que ele já vem com android 7.0 no gout e fica assim aqui é muito simples como vocês podem ver já ficou com o aspecto do moto g5 esse era o vídeo que eu queria passar para vocês aí espero que tenham gostado e vocês podem estar fazendo outras personalizações aí até o próximo vídeo pessoal falou